Ei caramba, eu tô vindo, ele tá vindo, grava, grava Ei Messi, Messi, vem jogar no São Paulo Rogério te ensina a bater pênalti Até o Mbappé já tá vindo, pô, vem com ele Campeonato francês da Nutella Vem jogar no Brasil, jogar o Paulistão raiz, pô, aqui é a raiz Vem arrugar do lado do teu irmão Nito Caleri, cara de rato Vai Ai Vem Messi, vem, o Real tá valendo mais que o peso Mbappé, Messi veio, esquece